Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Felipe, médico veterinário do Emporia das Patas e hoje nós vamos falar um pouquinho do Regepil. Qual que é a diferença do Regepil para as pomadas mais usadas do mercado? Então a maioria das pomadas, elas têm antibiótico, anti-inflamatório e antifúngico. Então ela não pode ser usada por um período muito longo pelos efeitos colaterais. O Regepil, por ele não ter esses princípios ativos, ele ser só um cicatrizante, ele vai poder ser usado por longos períodos para aqueles animais que têm aquelas feridinhas crônicas, que têm alguma verruginha que às vezes sempre machuca e sangra. Ele pode ser usado também para feridas maiores, como machucados grandes, animal que caiu, que ralou e até para animal que teve dissidência de pontos. Então quando os pontos abriram e aí você precisa de uma cicatrização por segunda intenção, vai precisar usar um produto para ter uma cicatrização um pouco mais rápido e fechar ali os pontos. Uma das vantagens dele é que ele é na forma de spray. Então a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade, tem um pouco de nojo, tem um pouco de medo de passar a pomada ali no local. Por ele ser spray, ele vai pegar todos os pontos, ele vai chegar naquele cantinho que é bem difícil de passar e é uma forma um pouco mais fácil. Ele não é aerosol, que tem muito animal que tem medo de aerosol. Então ele é um spray, então não sai aquele gelado e é bem fácil de usar. Então se você precisar de algum produto para uso contínuo, que o animal tem alguma feridinha, a gente recomenda o Regifil. Obrigado pessoal!